Ele fez pufar a ações da manhã O grande alheio Pega o alface Perfeito Segundo o bem que parecia E volta a colocar a goeia Em uma prateleira Para de novo e sabe Desconde-me desta casa Desconde-me o sábado Desconde-me desta casa Desconde-me o sábado Vim esparecer Compreender O que passa aqui O fim Desconde-me o sábado O que passa aqui O que passa aqui O que passa aqui Desconde-me o sábado Desconde-me o sábado Desconde-me o sábado Desconde-me o sábado Eu fiz parecer contigo em poder O que passa aqui? Ouvir o som da roupa O som do pó Tocar o sol em cima Vou entregar em mim Vou entregar uma ligação Onde os sacos recolhidos E o nosso juro É o coração Aleluia É você E na época Pura graça E na época Pura graça Pura graça Suas mãos E o som Estudir ainda Interferência O som da Tomeiro Hoje em nós Tomeiro Hoje em dia Tomeiro Hoje em dia Tomeiro 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 Caso te honrar O som de morrer Tomeiro Tomeiro Cuatro Tomeiro 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 Não vou me fazer as mãos do meu Que a minha vida E 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 a minha vida Niente Eu sempre Eu sempre